Música Fala galera do canal, de volta aqui com mais um vídeo Hoje estamos aqui na terra desolada do grande jogo Mad Max Vamos continuar com a nossa série aí, jogando no PS4 Vamos aqui, vou pegar minha máquina de guerra aqui pra gente ir ali Sair no deserto aqui pra ir atacar um Um forte ali Mostrar um pouco do jogo pra vocês Vamos começar, esse daqui é o Max A terra desolada aqui, a gente pode customizar ele Tipo, jaquetas e roupas Tá ligado? Aqui é a nossa máquina de guerra Nosso carro aqui, ó Carro de colisão Também é possível customizar aqui na... Na oficina Tipo, trocar as carrocerias e tal Fazer melhorias E assim por diante Vamos deixar nessa daqui que eu acho mais foda Esse daqui é o nosso Optimus Magnum Opticus Então vamos aí, esse é o mapa aqui do Mad Max Nós vamos invadir um... Um acampamento aqui Destruir o chefe da matilha aqui Pra diminuir o controle do... Desses caras que dominam essa cidade aqui Esse jogo é baseado no filme Mad Max Que foi lançado há pouco tempo aí Mad Max Estrada da Fúria Quem quiser aí Se localizar Saber mais sobre o jogo E sobre a história Assiste o filme Que vai saber tudo Esse jogo que é muito realista Muito parecido com o filme E... Tô gostando pra caramba do jogo Aqui é uma terra vasta Que a gente encontra carros E acampamentos Tipo aqui ó Olha aí os caras Vamos destruir Eita E aí os caras também Vem pra cima da gente Vamos destruir esses carros aqui É uma batalha de carros Aqui ó Tá achando que é Acabar comigo Assim fácil É dois contra um Aqui ó Magnópolis Esquivar Batalha louca de carros Aqui mano Esses caras tão acabando com o meu carro Vou usar aqui um Vou acabar com pelo menos um aqui O banqueiro que já tá mais destruído Olha só Vou acabar com aquele ali Não Caramba Perdi a oportunidade Destruí um Mas o carro vai explodir Olha como eu deixei o Max Caramba É daí que eu vou Vou colocar Deixei o Max Barra Budão Deixa ele é mais de boa Como é que vai? Vamos aqui despistando Enquanto o mecânico conserta O cara vai descer Olha lá Pode vir Vem pra cima Caiu Aqui nós podemos também pegar o carro deles Pra entrar nas Nos fortes lá Mas eu vou destruir esse carro Só de raiva Os caras quase me mataram Isso aqui funciona A barata aqui é bruto Já era Tipo aí eles deixam a sucata aqui Que a gente pode pegar É combustível Várias outras coisas Olha lá Olha a sucata aqui Aí eu vou juntando Tipo pra melhorar o carro Melhorar minhas armas Vamos partir Do porte lá Holy, holy, holy Holy O mapa do jogo é muito grande Olha só Olha só o tamanho desse mapa Essas missões em verde aqui São As missões principais Essas azuis Missões secundárias Essas roxas aqui São missões que a gente Ajuda os caras Os sobreviventes do mundo E eles dão alguma coisa pra nós Isso aí Olha aqui Olha aqui Tem esses territórios aqui Tem uns fortes aqui Os acampamentos Tá ligado Que a gente vai Tomando Tipo agora A gente vai tomando Um aqui Vamos lá Vamos lá Pegar Vou pegar Fumeu Vamos! 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 Isso aqui é a porta do acampamento. Os caras deixaram fogo ali na frente. Se eu passar com um carro ali, o bicho vai pegar. Vou passar mesmo assim. Vamos nessa! Eita! Sabia! Puta merda! Ferrou! Meu carro vai... Vou só entrar por aqui. Apaguei um. Vamo entrar. Deixa o carro aí. Vamo entrar. Deixa o carro aí. Vamo... Vamo... Vamo jogar esse jogo de tempo de tempo e de tempo. Vamo entrar. É... Beleza. Tamo na arena. Opa! Segura! Que que é o Max? Caramba! Vamo entrar! Vamo entrar! Já era Mano, tem mais 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 Esse negócio é pesado, você fica lento, Serjão Ainda não percebeu isso Não, não percebeu isso Agora eu vou matar ele É agora Me respeita, rapá Campo de provas Campo de provas Carroceria desbloqueada Vou procurar Vou procurar carroceria aqui Não, 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 não sucatas aqui, umas insígnias para ser destruídas uma insígnia lá em cima sim, seguro, mas eu a fiz com alegria e é isso aí só derrotar esses caras aqui já? é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui se gostou do vídeo deixa um like se não está inscrito no canal se inscreve aí até a próxima é nóis valeu